O que é o B2? Que é a flecha IVET É a Mariana Tem dois B2 na rampa velho, vou morrer Dois viados Ah, mas já é a carga Não, não Tem uma Eagle na B2 no corredor velho Melhor que é a minha casa Tem um cara debaixo do CAT Vamos colocar um cara em cima da viga e vamos voltar ao B1 Depois a gente desce, vem cá Eu nem sei subir velho, vai o outro Imagina o pulido então Nossa, o dedão Nossa, ele caiu na rampa, ele caiu na rampa Cadê o cara que fez matar a rua amanhã? Dá cover CAT aí FKD, para de falar da cover CAT Eu vou fora, eu vou fora Desiste com isso aí Paulo, eu vou fora Eu quero ver ele pular velho Que jeito velho Ah, nossa Que que é isso? Ah, eu vou pro postar CAT, foda-se velho Ah, vai tomar no cu Tô CAT Cuida com isso